Trabalhando em negócios, onde aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Então manda aquela sim, aquela sim, posso cantar uma? Pode, pode É, como é que é o nome do som? É o finalzinho só, é do Hatch, é, que ele fala do, a minha versão é Odeio o Sukita, detesto o Sprite, mas com uma coca e um salgado, eu faço a janta mais pica, sabe por quê? Cê gordo é bom demais, cê gordo é bom demais E o quê? E aquela? Os doces me chamam, salgados me querem, lutam pela minha barriga, eles querem minha barriga E mais um? Até quando eu vou ter que fingir que eu tô feliz dividindo meu açaí? Eu não vou comer na pista, todo gordo é egoísta, mas se hoje tu pedir um pedaço, vai dar caô, vai dar caô E agora, agora, pra finalizar, pra finalizar, o clássico do rei, vai O cara que pensa em comer toda hora Que quantos segundos se o almoço demora Que tá todo tempo pensando em comer E o que acontece? E no meio da noite levanta, pra ver se ainda tem janta E esse gordo sou eu Bravo! Bravo! Bravo!